A terceira maneira de se investir em dólar é qual? Eu investir por meio de fundos de investimento cambial. O que é um fundo de investimento cambial? Fundo de investimento cambial nada mais é do que eu pegar o meu dinheiro e eu vou lá com cinco cliques, eu vou pegar o meu dinheiro e entregar para um gestor profissional. Esse gestor profissional, por meio de investimentos financeiros, ele vai gerar uma rentabilidade positiva ou negativa que vai ser exatamente igual ou muito parecida, 0,01, 0,02% de diferença, mas a rentabilidade desse fundo de investimento vai seguir a cotação do dólar. Então, se a cotação do dólar subiu 10%, a rentabilidade desse fundo de investimento vai ser 9,98 ou 10,02, mais ou menos nessa faixa aí. Se o dólar cair, esse fundo também vai cair. Só que como eu estou com a estratégia montada, eu estou pronto ali, o princípio básico está sendo respeitado, eu consigo ficar tranquilo porque se está caindo desse lado, eu tenho outros investimentos que estão subindo, eu fazendo, aplicando minha principal técnica, o rebalanceamento, eu consigo lucrar, seja nas quedas, seja nas altas.